RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a quando usar multiplicação. E vamos ver alguns exemplos aqui, começando com... Há dez alunos na aula de literatura. Nesta semana, cada aluno escreveu dois poemas. O que representa a expressão 10 vezes 2? Escolha uma alternativa. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente responder. Neste exemplo aqui, para resolver, eu pegaria os dez alunos e multiplicaria por dois poemas, que é a quantidade que cada aluno escreve. Isso significaria dizer que nós teríamos 10 vezes 2 poemas no total. E, se nós olharmos para as alternativas, o que representa isso é a alternativa C, ou seja, o número total de poemas. Agora, analisando as outras alternativas incorretas, a alternativa A não pode ser porque o número de alunos é 10. Mas isso aqui não representa 10 vezes 2. E a segunda alternativa, ela se refere à segunda informação. Ou seja, cada aluno escreveu dois poemas e, portanto, não representaria a expressão 10 vezes 2. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora, eu vou te perguntar o seguinte, que problema pode ser resolvido com 3 vezes 8? Escolha uma alternativa. Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Será que a alternativa A você consegue resolver com 3 vezes 8? Ellen tem 8 chicletes. Ela chupou 3 na escola. Quantos chicletes Ellen ainda tem? A minha pergunta é, você utilizou multiplicação para resolver isso? Não, né? O que eu faria é pegar os 8 chicletes que ela possuía e, como ela chupou 3 na escola, isso significa que nós vamos subtrair 3 e não multiplicar 8 por 3. Isso não vai representar a multiplicação 3 vezes 8. Portanto, podemos descartar essa primeira alternativa. Já a segunda alternativa diz o seguinte, Brandon tem 8 camisas, ele vai até a loja e compra 3 camisas. Quantas camisas ele tem agora? Pense bem, ele tinha 8 camisas e, como ele comprou mais 3 camisas, significa que nós vamos adicionar mais 3, ou seja, uma soma. Portanto, isso aqui não representa a multiplicação 3 vezes 8. Descartamos essa alternativa também. Por fim, vamos ver a alternativa C. Existem 8 chocolates em cada caixa. Mike tem 3 caixas de chocolates. Quantos chocolates Mike irá comer? Vamos pensar o seguinte, o Mike tem 3 caixas de chocolate. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nesta caixa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 nesta caixa também. E na última, nós também temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 chocolates. E o que nós queremos saber é quantos chocolates o Mike irá comer? Isso facilmente seria resolvido com uma multiplicação, ou seja, eu tenho 3 caixas e em cada caixa tem 8 chocolates, ou seja, a multiplicação 3 vezes 8. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Vamos fazer um último exemplo aqui? E temos o seguinte, João resolveu criar um jardim na primavera. Qual expressão João pode usar para encontrar o total de plantas que existem em seu jardim? Escolha uma alternativa. Como nós sabemos, o João plantou 7 plantas em cada fileira. Isso significa que uma fileira vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 plantas. Só que ele criou 8 fileiras. E nós podemos colocar essas 8 fileiras aqui. Deixa eu colocar. E essa é uma boa maneira de pensar. Porque nós temos 7 plantas em cada fileira e temos um total de 8 fileiras. Portanto, se o João quiser descobrir o total de plantas no seu jardim, ele tem que fazer 8 vezes 7. Com isso, a resposta correta é a alternativa A. Com toda certeza, você não faria 8 vezes 7 vezes 7 e muito menos 8 mais 7. Ou seja, para descobrir o total de plantas no jardim do João, nós utilizaríamos 8 vezes 7. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima! Quebra-me? Obrigado.